E a Árvore da Lagoa está de volta, igual o Paul McCartney, né? Diferente da anterior, mas prometendo emocionar em mais um Natal. Bom, adivinha quem a gente escalou para acompanhar a inauguração da Árvore de Natal da Lagoa? O Super Salotiel Filô! Boa noite, Salô! Muito boa noite, meu amigo Clóvis! Pois é, né? Depois de quatro anos sem, a Árvore da Lagoa foi reacesa hoje, né? Numa parceria aí do Governo do Estado, com a Secretaria de Cultura do Estado também. A árvore está bonita, são 32 metros de altura. Esse ano, Clóvis, diferentemente dos demais anos, né? Ela não é flutuante, ela está no ponto fixo aqui da Lagoa, no espaço Lagunta. As pessoas podem vir, chegar perto, tirar foto e é toda uma outra decoração. Tem casa de Papai Noel, o espaço aqui é grande, tem uma apresentação bonita também de luzes, né? Num telão de água, muito comum na Disney, inclusive, essa apresentação acabou de acontecer agora há pouco e vai acontecer durante todos os dias até o dia de Natal, aí são três apresentações por dia. E eu estou ao lado do Secretário de Turismo, nosso querido Gustavo do Tuca. Boa noite, Gustavo! É, o Governo do Estado traz, né, de volta essa tradição que é a árvore de Natal da Lagoa. Não só a árvore, agora o Natal da Lagoa, não é isso? Secretário, boa noite. É isso, mais um ícone do Rio de Janeiro que a gente resgata, o Natal da Lagoa, nesse espaço Lagun, que também foi reentregue à sociedade com a realização de eventos. É um espaço que a gente vai poder estar aqui com as famílias, vendo a nossa árvore de Natal, tem a Roda Gigante, a Casa do Papai Noel. Temos o artesanato de todo o Estado do Rio de Janeiro aqui, opções de gastronomia, apresentações culturais. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande atrativo nesse período de Natal, que vai atender tanto a população aqui do Rio de Janeiro, como também os turistas que frequentam muito a nossa cidade e o nosso Estado nesse período. Ok, secretário, muito obrigado, tá, por suas informações. Então é isso, Clóvis, tá muito bonito aqui, tá, o espaço. Tem gastronomia, tem feira de artesanato, tem apresentação musical. A atração é o que não falta e a Casa do Papai Noel também para a criançada se divertir e garantir aquela foto. A gente continua por aqui e a qualquer momento a gente pode voltar falando mais desse Super Natal da Lagoa, ok? Eu volto contigo. Muito obrigado. Ho, 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 pra você. Tá lindo lá, tá lindo. Quem nunca foi à Disney, gente, quando cai à noite, né, tem um lago lá onde aparece um show, faz lá com Mickey, fantasia e tal, e toda a projeção é em cima de uma cascata, né, de água. É um negócio lindo, lindo. Agora estamos repetindo aqui para quem vai lá acompanhar a árvore da lagoa.